Fala galera, sejam muito bem-vindos ao canal do Gui Carvalho, a sua nova opção de conteúdo gamer aqui no YouTube. Agradeço como sempre demais quem puder dar aquela força deixando aquele like bacana e se inscrevendo aqui no canal. E sem muito blá 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 como sempre, vamos lá para o que interessa que é o jogo galera, simbora! É... Abertos, tornando-os possíveis. Isso eu fiz. Galera, sou muito fã dessa série Uncharted, jogo exclusivo do Playstation. E teve uma versão remasterizada para o PS4, que é essa que eu vou ter o prazer de compartilhar as minhas experiências com vocês. Galera, se quiser acompanhar toda a série, não esqueça de ativar o sininho de notificação, que aí vocês ficam sabendo sempre que o próximo vídeo estiver disponível no YouTube. Beleza? Mãos pra cima! Tá se divertindo, cara? Ah, sim, você é hilário. Bela recepção. Estão limpos. Minhas desculpas. É preciso tomar cuidado. Acho que você é o Talbot. Senhor Sullivan. E... Senhor Drake. Certo. Está com ele? Vamos ver o dinheiro primeiro. Cúter. Cúter. Está tudo aqui? Vamos ver. Eu preciso autenticá-lo. É claro. Prata. Século XVI. Desenho elizabetano. inscrito com o lema de Sir Francis Drake. Bom. Parece ser genuíno. É claro que é genuíno. Se não se importam, como vocês conseguiram isso? Tem importância? Meu cliente ficará muito contente. Espera um minuto. Sully, isso é falso. Garanto a você, senhor Drake. Opa, opa, opa. Você está certo. Isso é falso como uma nota de três dólares. Que porra você está querendo aprontar? Talvez eu é quem deva perguntar. Isso não está certo. Trato cancelado, cara. E você? Pode dizer ao seu cliente que fez merda. Vamos, Nate. Vamos dar o fora daqui. Vocês não estão em posição de negociar. Me deem um anel, peguem a maleta e saiam daqui como cavalheiros. Enquanto ainda podem. Faço o que o homem está dizendo, filho. Você é um ladrão. Bom é. Isso é irônico. Vamos. Isso é melhor que eu posso fazer. Esse aqui é meu. Isso, eu e você. O que você não passa para cima? Vem! Seu cagão. Vamos. Não podemos descansar. Fudeu, meu amigo. Você já era. Vem, vamos sair daqui. O que é isso? É, o cagão não. Peguei ele. Vai, bate nele. Não é uma boa ideia, vovô. Merda. Peguem ele. Ei, você derramou minha bebida. Toma. Por mim é a conta. Vamos, rapazes. Parem com isso. Fiquem. É uma festa particular ou posso entrar? Fique à vontade. Acabem com eles. É só isso que você tem? O que você acha que está fazendo? Cara, isso ficou feio de uma hora pra outra. Ah, que merda! É, tudo pronto. Cara... Isso tá feio. Vamos! Deixa eu me dar um segundo aqui, cara. Já vou aí. Meu Deus. Tá bom. Tá certo. Pronto pra mais. Pronto pra mais. Você tá bem aí? Tá ferido? Só o meu orgulho. Vamos. Vamos nessa, Lady. Aqui. Podemos sair por trás. Peguem eles. Peguei o velhote. Você tá pronto pra você? Tá pronto pra ir, garoto? É. Vamos nessa. Ops. Merda. Ah, merda. Merda. Vem aqui. Vem aqui. Típico Yankee de merda. Só papo. Ei, ei, ei. Já deu pra ele. Não é verdade, cara? Não. Fica abaixado. Olá, Victor. Kate? Vejo que continua rastejando na lama com seu protegido. Não é muito digno para um homem da sua idade? Devia ter imaginado você por trás disso. Ei, vai com cuidado. Não quero que você derreta. Mesmo merdinha arrogante de sempre. Tão destemido. Do que será que você tem medo? Não de bala ou sangue ou ossos quebrados. Não. Você se excita com essas coisas, não é? Enganando a morte? Ou não? Não. Sr. Sullivan, não vou machucar seu precioso garoto. Eu só quero que é meu. Devolve isso. Gatshaw! Oh, não. Cala. Não! Idiota! Ah, de nada, sua majestade. Arloi, temos que sair daqui. Ah, qual é? Eles são uma dupla de imbecis. O que é? O que é? O que é? O que é? São Frank? Eu só quero quebrar a sua mãe. Então, eu vou mostrar para você. Olá, meu Deus. Olá! 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 Beleza, lá vamos nós. Hum, não, também não é isso. Ah, aqui não. Talvez lá em cima. Ah, merda. 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 Lá está ele. Ah, merda. Ah, merda. Preciso acompanhar ele. Ah, lá está ele. Ah, muito obrigado. Ah, merda. Ah, merda. Onde ele está indo? Eu tenho guanabana, tenho guayaba, tenho de todo. Tengo mangostinos fresquitos. Passe, senhor. Passe, passe. O que ele está fazendo? Ah, merda. Ah, merda. Por que ele se enviou ali? Preciso dar uma olhada melhor. Olha, não quero te apressar, cara, mas dá para se mexer? É que tem uma moça me esperando, sabe como é? Sim, sim, senhor. Aqui o tem. É assim que se faz. Graças. Adiós, amigos. Ok. Preciso pegar a tua carteira. Porra, não dá para ir por ali. Galera, como todo jogo Uncharted, vocês têm esses tesouros ao longo do caminho que a gente vai pegando. Então, assim, para quem quiser platinar, tem dois troféus que são vinculados a esses tesouros. São 100 tesouros e tem uma relíquia também. A parte, ao total, são 101 tesouros ao longo do jogo. Eu não devo pegá-los todos aqui nessa jornada do gameplay da série aqui, mas ao final, quando eu terminar a série, eu vou colocar um vídeo para vocês com a localização de todos os 101 tesouros, beleza? Oh, quem é a sua amiga? Não posso me perder dele. Porra, ali embaixo não vai dar. Preciso dar um jeito de pegar aquela carteira. Ok. Está bem no bolso dele. É a minha chance. Depois que quiser, não é tomar. Parece que ainda temos algum tempo. Tenha uma ideia. Podemos dar umas voltinhas por aí. merda! Solta-me, viejo! Vamos tentar de novo. Me solta! Ah, foi o que eu pensei. Não tente correr. Você está longe de casa, filho. Não me chame assim. Seus pais devem estar preocupados. É, acho que não. Tá bom, assunto delicado. Belo roubo lá atrás. Você é bom. Não sei do que você está falando, por favor. Ei, não me chame assim. Mas sua técnica é desleixada. Está telegrafando seus movimentos. Você é louco. É? Você estava me seguindo por toda a cidade. Talvez tenha me achado um alvo fácil. Mas escolheu o cara errado, parceiro. Ah, ah. O que? Minha carteira. Beleza. Talvez a gente deva chamar a polícia. Vai em frente. Claro que... Eles podem perguntar por que um turista de meia-idade está seguindo os jovens por becos da cidade. Você é um pivetinho muito malandro, não é? Eu sei cuidar de mim mesmo. Enfim. Tenho certeza que você não gosta dos tiras mais mais do que eu. Tem razão. Garoto. A carteira. Eu tentei. É claro que sim. Telegrafando meus movimentos, não é? O museu está fechado. E aí? E aí? Vamos lá. 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 Ele está com o anel. Arrompem a porta. Meu Deus. Ele está indo para o telhado. Peguem ele. Quebra isso. Quebra isso. Rápido. Solta. Merda. Ah, porra. Porra, quem são esses caras? Venha aqui, seu fedelho! Chega disso! Atirem nele! Agora estão atirando em um... Ele correu pra cá! Nossa! Cai fora, garoto! Saia daqui! O que é esse aqui? O que é esse aqui? Desculpa aí! Pirraio de merda! Opa! O que é isso? Vejam o que temos aqui. Opa! Tudo bem aí? Por que você está tremendo? É só fechar os olhos. Não vai doer nada. O que? Vamos. Você está bem, garoto? Relaxa, garoto. Estamos seguros aqui. Vá em frente. Fique à vontade. Se não quer... O que você quer de mim? Um pouco de gratidão seria bom. Eu salvei sua pele lá. Valeu. Mas o que você ganha? Quer dizer... Você é bandido, né? Deve ter uma pegadinha. Você é uma figura, garoto. Afinal, qual é a sua história? Olha, senhor. Sem ofensa. Nem conheço você. Solução simples. Victor Sullivan. Esta seria a parte em que você se apresenta. Tá bom. Quem sabe você me conta o que há de tão especial com o anel. Ele pertence à minha família. Só estou levando ele de volta. Vindo do próprio Francis Drake? Sei. Não sei como te dizer isso, garoto. Mas Drake não teve herdeiros. Nenhum filho. Bom. Mas não com a mulher dele na Inglaterra. Tá bom. Tem razão. Deixa eu ver. Qual é, garoto? Se eu fosse roubar ele de você, já teria feito isso. Obrigado. Então, o que é isso? Parvis Magna... Sik Parvis Magna. Quer dizer, grandeza para pequenos começos. Era o lema dele. Ah, é? Olha, a rainha Elizabeth deu isso para ele em 1521, quando ele voltou para a Inglaterra depois de ter dado a volta ao mundo. Foi aí que ele se tornou um cavaleiro. Com certeza você não aprendeu isso nas ruas. Como é que um garoto da sua idade sabe latim? As freiras meio que insistiram. Ah, então. É tipo o internato? É uma boa palavra. Tá bom. Então, qual foi aquela história toda com o anel e aquele astrolábio lá? Por que você não me diz? É você que trabalha para eles. Olha, garoto. Quando um cliente quer uma coisa, eu vou lá e pego. Por um preço. Não faço perguntas. É só um trabalho. Parecia ser bem simpático. É, bom. Até porque é. Tenho certeza que foi demitido. Tá bom, olha. Em primeiro lugar, aquilo não era um astrolábio. É um tipo de aparelho de decodificação. Olha isso. Quando deu a volta ao mundo, Drake navegou pelas Índias Orientais. Só que ele disse que levou só seis meses para ir daqui... Até aqui. Sim, e daí? Daí que a história não bate. Ele navegava bem demais pra isso. Deveria ter levado um mês. No máximo. Ele estava escondendo algo. Uma coisa grande. Grande como? Tipo uma missão secreta da rainha. Tipo milhões. Em tesouros saqueados que nunca foram recuperados. Grandes. Grande assim? Grande assim. E aquele decodificador tem alguma coisa a ver com isso? Aposto que minha vida que tem. Ah, legal. E a Marlowe está com ele? Não vai adiantar nada sem a chave. Então é um beco sem saída. Por enquanto. Então você ainda não me disse o seu nome. E você ainda não disse o que quer de mim. Tá bom. Olha. Você tem talento. Mas tem muito a aprender. Você fica comigo e eu te ensino algumas coisas. Valeu. Mas eu estou bem sozinho. Eu estou bem. É. Obviamente. Que tal a gente tentar de novo? Meus amigos me chamam Sunny. Nate and Drake. Nate. Drake, é? Tá bom. Vejo coisas incríveis no seu futuro, garoto. Coisas incríveis. Coisas incríveis no seu futuro, garoto. Ah, Deus. Achei que fosse pôr um silenciador nisso. Sully, você não tem senso diatral. Certo. Essa barulheira vai trazer os tiras pra cá. Vamos dar o fora daqui. Você podia ter pegado mais leve, Charlie. O que quer dizer? Mal te toquei? Você me deu uma cabeçada? Tá bom, tá bom. Me empolguei um pouco no calor da hora. Ah, você que disse pra deixar a coisa realista. Melhor ficar no lado dele. Ok, rapaz. Fica ligado. Estão vindo na sua direção. Não os perca. Eu disse que ia morder a isca. Quanto tempo até eles perceberem que o deles é falso. O que importa? Não fizemos eles aparecerem. Agora seguimos eles até o esconderijo. Você sabe que faz qualquer coisa parecer suja. Faço. E é isso aí, galera. Vamos ficando por aqui no primeiro capítulo da série de gameplays do Uncharted. Agradecendo demais a participação de vocês. E também agradeço muito se puderem compartilhar o vídeo com seus amigos e familiares que curtem jogos de videogame. Aquele desejo de saúde e paz do Gui pra todo mundo. Um forte abraço e até o próximo vídeo, galera. Valeu!